Fala pessoal, aqui é o Fernando Anitelli e eu estou convidando todos vocês para participarem neste sábado da edição do Móveis com Vida 2011. É a primeira vez que a gente vai levar o meu projeto solo, as claves na gaveta, aí para Brasília. Eu espero que todos possam comparecer para ver o que vai acontecer. Outras atrações também vão estar por lá e vai ser uma festa muito grande. Então, até breve. Valeu!